Se não te vês, meu amor E se eu te visse chorar Meioeira durou, se afava Eu amei, amei demais Mas o que se importa o seu hormônio que eu soubeu Eu chorei, perdi a paz Mas o que se riquei, que não contigo mais Mais do que eu Se não te vês, meu amor Se não te vês, meu sarou E se não te vês, seu sofrer E se não te vês, seu chorar Meioeira durou, se afava Meioeira durou, se afava Eu amei, amei demais Mas o que se importa o seu hormônio que eu soubeu Eu chorei, perdi a paz Mas o que se riquei, que não contigo mais Mas o que se importa o seu hormônio que eu soubeu Mas o que se importa o seu hormônio que eu soubeu Mas o que se importa o seu hormônio que eu soubeu Mas o que se importa o seu hormônio que eu soubeu Mas o que se importa o seu hormônio que eu soubeu Mas o que se importa o seu hormônio que eu soubeu E se não te vês, seu sofrer E se não te vês, seu chorar Meioeira durou, se afava Meioeira durou, se afava Eu amei, amei demais Mas o que se importa o seu hormônio que eu soubeu Eu chorei, perdi a paz Mas o que se riquei, que não contigo mais Mas o que se importa o seu hormônio que eu soubeu Eu chorei, perdi a paz Mas o que se riquei, que não contigo mais Mas o que se importa o seu hormônio que eu soubeu Tive mais, mais do que eu 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 Tive mais, mais do que eu